Oi minhas lindas, vamos tentar de novo esse vídeo? Se esse não der certo eu desisto e eu tô pensando em fazer um ao vivo, tá? Mas vamos ver, esse aqui foi o primeiro que eu fiz, tá? E esse aqui o que eu fiz ontem que o vídeo não deu certo. Primeiro ficou de lado, gravado de lado, e segundo eu não sei o que que tá acontecendo, não sei se é do meu celular, hoje eu tô filmando com outro celular, pra tentar ver se é do celular mesmo ou se é problema do YouTube mesmo, do meu canal. Porque eu tô colocando o vídeo completo no YouTube, mas só tá aparecendo metade. Então, como ontem eu expliquei como fazer esses dois lados, hoje eu vou fazer o meio e vou montar com vocês, tá bom? Então vamos lá rapidinho pra ver se não dá problema de novo. Eu não expliquei, eu acho que eu não expliquei no outro vídeo, meninas, qual o arame que eu tô usando. A minha irmã tá usando em Portugal e ela falou que é o 0,4 milímetros, tá? Então vocês vão ter que encontrar aí um bom que dê. Eu tenho dois tipos de arame, esse aqui foi dos primeiros que eu comprei e eu não gostei da cor dele, tá? Ele é um prata, mas é um prata fosco, ele não é tão brilhante quanto esse aqui que eu tô usando, tá? Esse aqui é mais brilhante, fica mais bonito. Então eu compro esse daqui. Não fala em milímetro, fala só o metro, quantos metros vem no trenzinho, mas não fala os milímetros dele, a medida. Então vamos lá, eu vou pegar aqui um pedaço, acho que eu falei ontem que era 40 milímetros. E vamos tentar novamente, se Deus abençoar, ele vai abençoar que dá certo hoje, se não eu choro. Cortei pouco arame, vou cortar mais. Cortei pouco arame, vou cortar mais. Vamos lá. Ah, Senhor. Quando eu reparei ontem que o vídeo tinha ficado de lado, gente, eu queria chorar honestamente, porque eu tava tão ansiosa pra colocar o vídeo no YouTube pra vocês assistirem que depois de tanto trabalho e de uma correria maluca, ver que o treino não deu certo, é triste, tá? Mas enfim, são coisas da vida, né? Eu vou começar com a longa, porque eu tô fazendo essa parte aqui, ó. Essa parte do meio agora. As laterais eu já deixei prontas. E o problema de fazer um vídeo, gente, é que você vai fazendo peça e mais peça e mais peça. Depois fica um estudo aqui parado. Mas graças a Deus, em tudo dá graças. Deixa eu ver se tá... Eu vou medindo de um pro outro, tá? Porque eu não tenho medida certa. Agora vai levar... Agora nós vamos fazer esse raminho aqui, tá? Da bolinha. Vamos pra cá. Bolinha média. Se eu não encontrar a bolinha média, vai a grande mesmo. Porque hoje eu não quero demorar com esse vídeo. Pra ver se finalmente tá certo, gente. Eu fico arrasada, porque eu quero ensinar. Eu amo ensinar, mas quando é pra mexer com tecnologia, eu não consigo. Eu fico triste com isso. Ó, nós... Eu tirei a medida, mais ou menos, onde que eu quero que ele fique. Tá? Ficou muito alto. Eu vou desmanchar aqui. Puxar um pouquinho mais pra baixo. Aqui. Eu fico com a mão... É... Transpirando. Soando. Escorreca demais. Mas... Enfim. Aperta bem. Vai puxando. Até chegar no primeiro raminho, tá? De novo. Chegou no primeiro raminho, ó. Agora, nós vamos colocar o dedo aqui, pra ajudar a apertar, e virando sempre pra direita. Se vocês começarem virando pra direita, tem que virar sempre pra direita. Se começar virando pra esquerda, vira sempre pra esquerda, tá? Colocar outra bolinha. Deixa eu ver. Agora, eu vou fazer com fita... Esse trabalho aqui com fita azul, tá? E com a famosa rococó. Tá aqui. Vou puxar. E já vou... Eu já não vou colocar do mesmo tamanho que essa aqui. Eu vou colocar um pouquinho mais pra baixo, tá? Aperta bem. Se... Eu acho que eu falei no outro vídeo. Se... Aqui em cima fica largo, não tem problema. Porque depois dá pra apertar, tá? Eu tenho a mão escorregando demais. Ó. Deixa eu ver de aqui. De aqui. Às vezes, o meu dedo já tá doendo demais. Aí, eu cismei de usar esse alicate aqui, de ponta fina. E coloquei... É... Fita cola... É... Pra me ajudar e não esfular a... A... A pé... As pérola. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vira ao contrário, assim. Ó, tá vendo aqui como não ficou direito? Porque eu tenho a mão escorregando. Mas eu vou deixar assim e vamos pra frente. Agora, vai levar... Deixa eu ver aqui. Essas estão prontas, tá? Acabamos de colocar essas aqui. Agora, vamos colocar a oval. Ó. Apertar um pouquinho mais aqui. Já caiu a pérola. Tem problema, não tenho mais aqui. Depois eu junto. Quero ela aqui, ó. Aperta, deixa... A pedra oval... A pérola oval, a gente deixa ela em pézinho, tá? E vamos lá. Ó. Eu coloquei até a... Os farrapos ontem no meu dedo, porque já tava doendo demais. E o dedo tava queimado das fitas e doendo do arame. E agora, outra dessa. Desse lado. Eu praticamente vou fazer só a montagem com vocês, porque foi o que faltou no outro vídeo. Dói demais o dedo, tá? Depois... Eu acho que é só até acostumar. Depois é... Acho que o dedo vai... Calejo e... Já não vai doer tanto. Vamos ver qual é o próximo passo. É... Agora, duas bolas grandes, tá? Pra esse lado aqui. Como eu falei no outro vídeo, nós vamos ter que ir usando o lado do arame que tiver mais longo, tá? Porque conforme nós vamos usando o arame, ele vai... Um lado vai ficando sempre mais longo que o outro. Nossa, meu dedo tá escorregando demais. Tá frio demais aqui hoje. Então, o aquecimento da casa, ele fica disparando. Eu tenho que baixar ali um pouquinho. Esse é o passo praticamente básico pra trabalhar com isso aqui, tá? Com pedraria e com arame. Depois eu vou fazer outro vídeo, se Deus abençoar, porque... Nossa, tem hora que eu fico muito triste. Mas, se Deus abençoar, eu tô querendo mostrar pra vocês um outro vídeo que é muito lindo. Eu quero mostrar pra vocês como fazer essa florzinha aqui. E eu quero mostrar pra vocês como adicionar aquela outra tiara que eu fiz. Ela é mais complicada de fazer que isso aqui. É... Isso aqui ficou ao contrário. Assim. Assim. Porque aí adiciona mais o raminho em cada um desses galhos aqui, tá? É a mesma coisa que fazer... Que fazer uma árvore. Tava certo. É. Tô ficando doida já. Esse aqui vem pra cá agora. Assim, ó. E agora outra bola pra cá. Onde que eu quero ela? Quero ela aqui. Aperta. bem junto os dois arames aqui embaixo dela e vamos virando não esquecendo que tem que deixar uma sobra de arame no final pra juntar, tá? as peças tudo deixa eu ver ontem no outro eu não fiz essas tem aqui, ó não sei se dá pra ver hoje eu vou fazer rapidinho porque já que eu não coloquei a florzinha em pérola eu vou fazer esse daqui não é esse que eu preciso vai pra lá com esse estranho aqui, ó eu não sei o nome disso gente, olha a minha mão como tá transpirando, gente ó eu coloco pra cada florzinha nós colocamos dois desse e um pequeno deixa eu ver aí um desse aqui não vou usar esse aqui vamos ver se fica bom então eu já vou tirar os quatro daqui fechar a minha caixinha antes que derrame que é uma benção derramar esses trem um o meu filho então e leva um desses aqui redondinho na ponta no meio, aliás ó pra pro arame poder fazer a volta tá pra não ficar direto e outro aqui vira ali, ó vira ali, ó nessa pecinha aqui é onde nós viramos juntamos e é uma coisa que se tivesse ia fazer com a pérola, tá? esse trem aqui não pode apertar muito que eles quebram, ó ele é de vidro então tem que cuidar aqui, ó o arame que eu tenho já não dá pra colocar outro desse aqui tá? não tem problema eu vou deixar assim mesmo e agora vamos finalizar nossa peça eu vou apertar mais aqui essa é uma lateral e essa a outra então vamos ver aqui o negócio é assim que tá é então eu quero eu quero que elas fiquem né não fiquem viradas pro mesmo lado então se essa bolinha tá aqui essa tá aqui eu quero que essa fique virada ao contrário então tem que ficar assim tá? e essa no meio então nós vamos agora abrir a peça principal do meio os dois arame pro lado esse aqui eu vou cortar um pouco tá muito grande o arame isso aqui vai ficar tampado, tá? com as flores então não importa e eu vou posicionar essa peça aqui do jeito que eu quero que ela fique assim tá bom eu vou virar aqui eu tenho espaço suficiente no arame em cima mas se não tivesse eu ia usar essa parte aqui embaixo tá? por isso tem que ser é bom sempre deixar aquela parte embaixo extra embaixo porque nós sempre podemos precisar dela e essa parte aqui é a mesma coisa ó vou posicionar ela mais ou menos do jeito que eu quero que ela fique assim direitamos e agora eu vou pegar o pico de pato cortar esse extra aqui que eu não preciso já tá bem preso pegar o pico de pato posicionar aqui eu vou dar uns pontos aqui nela só pra ter certeza que ela vai ficar bem fixa tá? a peça centraliza eu uso linho de pipa mesmo ai Jesus puxar um pouquinho mais pra baixo assim com tempo com paciência e sem estar filmando os trem tá tudo certo vai fazer o vídeo minha chefe eu me enrascaro todo já vou arrematar aqui pra não demorar muito e agora colocar as florzinhas tá? e a nossa peça tá praticamente pronta rococó rococó eu amo rococó porque com licença elas são rápidas de fazer e elas ficam bonitas em qualquer peça tá? apertando com licença E a última. E fica assim. Agora é só entreitando aqui, ó. Essas flores, o cocó devia ter ficado um pouquinho maior pra tampar o falto atrás, mas... Gente... Conforme a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo, tá? Bom, minhas meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoem do vídeo ontem não ter dado certo. E se Deus abençoar, isso vai dar, né? Ai, Jesus. Aqui, ó. As três peças prontinhas. Espero que vocês tenham gostado agora, finalmente. Um beijo muito grande em vocês. Um beijo, tchau. Fiquem com Deus.